Para de chorar Não há ninguém a conspirar Para fazer destinos negros de raiz Para de chorar Não ligues a quem diz Que há nos astros o poder De marcar alguém só por prazer Por isso para de chorar Carrega no batom Abusa do venis Põe os pontos nos is Nem Deus tem o dom De escolher quem vai ser feliz Para de sorrir Exibir a tua felicidade Só por leve andar Abusos dessa hora Ela pode atrair A inveja do mundo Tu não perdes pra demora E a seguir Tudo se vapor De dará Amém. Para de chorar, não ligues a quem diz, que há nos astros o poder, de marcar alguém só por prazer. Por isso para de chorar, carrega no batom, a blusa do verniz, põe os pontos no fios. Nem Deus tem o dom de escolher quem vai ser feliz. Nem Deus tem o dom de escolher quem vai ser feliz. Nem Deus tem o dom de escolher quem vai ser feliz. Amém. 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 Amém.